Você sabia que algumas pessoas não conseguem tocar fluentemente as passagens rápidas ou às vezes até se estressar melhor musicalmente na flauta doce por causa da postura? Meu nome é Geisa Santana, eu sou educadora da Fábrica de Cultura do Itaim Paulista E na videoaula de hoje nós vamos falar sobre postura E a gente sabe que a postura, ela interfere muito no nosso sopro, na nossa coluna de ar Então por isso a gente precisa observar como que a gente está, como está a nossa postura quando nós estamos tocando flauta Quando a gente senta e vai tocar flauta sentada a gente precisa estar um pouco mais na ponta da cadeira e manter sempre a coluna reta e você vai olhar para frente, para a sua estante sempre olhando assim para frente ainda que você tenha que olhar para a sua partitura musical você apenas desce o olhar mas a postura é para frente e os pés precisam estar bem apoiados no chão as pernas devem estar um pouco mais abertas precisa estar mais relaxadas os ombros relaxados embora a gente fique nessa postura que não é uma postura muito relaxada na hora de tocar mas ela é a ideal porque na verdade quando a gente está tocando a gente não está 100% relaxado não a gente está pensando no nosso ar a gente está pensando no nosso diafragma a gente está pensando na interpretação a gente não está 100% relaxado porque a gente precisa tocar só que a gente não pode tensionar a gente tem que tocar o mais tranquilo possível então você se sentar corretamente isso vai te ajudar também te dar uma tranquilidade para tocar flauta então quando a gente toca a gente senta mais na ponta da cadeira a gente não encosta se a cadeira atrás tiver onde encostar a gente não encosta porque é a posição de que a gente vai lá executar a nossa canção agora quando a gente não está tocando é quando a gente relaxa a gente encosta na cadeira mas podem ver quando a gente está assistindo uma orquestra que o maestro levanta as mãos e já faz o gesto dele aí os músicos já se posicionam então já fica mais na frente da cadeira já posiciona os pés as pernas um pouco mais afastadas para ter o que? para ter fluidez na hora de tocar para a musicalidade surgir então para isso a gente precisa ter uma certa postura que ela não pode estar tensionada relaxada o mais relaxada possível para tocar então às vezes a gente percebe que a pessoa começa a tocar flauta doce e aí começa a querer ler a partitura e aí começa a tocar e começa a fazer assim e isso faz muito mal porque aqui a garganta você está fechando a garganta você não está deixando a garganta aberta para poder respirar bem aí o seu som não vem bom então já tem uma certa tensão desnecessária e que futuramente pode trazer algum dano algum problema para quem se comporta desse jeito então a gente precisa manter esse ângulo vou até virar a gente toca assim não assim tem gente que quer que começa tocando assim não pode então essa é a forma correta de tocar e também tem a questão dos braços os braços eles não podem ficar presos os braços eles precisam também estar um pouco mais livre porque isso vai ajudar na musicalidade vai ajudar na digitação os nossos dedos precisam estar relaxados precisam estar na forma de ser olha o meu dedo como que fica na hora que eu toco imagine você sua flauta está aqui você pega a sua flauta você pega assim então essa é a posição correta de você encaixar os seus dedos a flauta está aqui peguei minha flauta pode ver que os meus dedos eles ficam curvados ó né então sempre manter esse modelo de ser tanto em cima quanto embaixo evitar deitar os dedos alguns quando começam querem colocar bem na ponta do dedo também não é o confortável né não é legal isso não é o jeito correto né então o jeito correto é você ter a sua mão em forma de ser e você encaixa os furos deixando os braços um pouco mais abertos né para tocar com fluidez né para vir com bastante musicalidade e tranquilidade também quando a gente tem essa consciência da nossa postura do nosso corpo que o nosso corpo ocupa espaço e a gente aproveita desse espaço que a gente tem para deixar a musicalidade aflorar ela vem então a gente precisa estar concentrado também na nossa postura no nosso espaço para que a gente possa fazer música e fazê-la com a máxima expressão possível porque a intenção da expressão é tocar quem ouve né a gente quer estimular a quem ouve sentir as emoções né através da música e é muito prazeroso a gente tocar buscando essa musicalidade também eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo e até a próxima videoaula tchau